Jogadores, comissão técnica, funcionários e dirigentes estão revoltados com o Gabigol. Atacante ficou sem clima para continuar no clube e deve sair já na próxima janela. Meia Thiago Alcântara do Liverpool fica livre no mercado. E mais, clube tem negociações avançadas para aumentar valor de patrocínio master. E mais uma bola fora de Gabigol, atacante quebra o silêncio, mas não se desculpa por ter usado a camisa do Corinthians. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo você dá aquela moral, se inscreve no canal e não se esqueça sempre de ativar o sininho. Para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, informações 24 horas nas nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte e a gente já começa com tudo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Fim de semana sem jogo do Flamengo. Ah, como é que eu vou fazer para o tempo passar? Ansiedade, só vai ter jogo dia 22, rapaz. Só na outra quarta-feira, Flamengo entra em campo contra o Amazonas pela Copa do Brasil. CBF que paralisou o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, não teremos aí o jogo contra o Vasco, que seria hoje. E o outro jogo contra o Grêmio, que seria no dia 25. Bom, ainda falando sobre o Gabigol, o elenco rubro-negro, todos os jogadores, comissão técnica, funcionários, diretoria, todos ficaram surpresos e chateados com a atitude do Gabigol em vestir a camisa do Corinthians. O atacante ainda nutria algum apoio dentro do Flamengo, mas ficou sem clima e deve deixar o clube podendo assinar um pré-contrato já na próxima janela. Alguns clubes, inclusive, já começam a ficar agitados, né? O Corinthians, o Cruzeiro, clubes aqui do Brasil, que já sinalizaram algum tipo de interesse no Gabriel Barbosa no Gabigol. A diretoria quer se livrar do Gabigol. Isso aí já é uma decisão, é martelo batido. O Flamengo não vai renovar o contrato do Gabigol. Membros da diretoria do Flamengo tentaram fazer com que o Gabriel e o seu staff assumissem publicamente que a foto com a camisa do Corinthians é verdadeira e pedissem desculpas, né? Isso não aconteceu. A tentativa foi em vão. O atacante e seu staff seguem mantendo aí a versão de que a imagem é uma montagem. A atitude de seguir negando piorou a situação para o jogador. Todos no Flamengo e no Corinthians sabem que a foto é verdadeira porque o jogador pediu e ganhou duas camisas do clube paulista. E aí a situação do Gabigol vai piorando a cada dia. É impressionante. A cada atitude. O próprio atleta poderia levar, conduzir esse caso melhor, mas só está piorando. A cada postagem do Gabigol, a cada decisão. E ontem o atacante quebrou o silêncio. Eu acho que o Gabigol está sendo muito mal assessorado nesse momento de crise, né? Quando você ativa o comitê de crise, os caras estão errando e muito. E aí perderam o time. Ontem o Gabigol lançou em uma nota oficial. Sequer citou o assunto da camisa do Corinthians. Não pediu desculpas. E disse isso aqui, ó. Naquele dia 12 de novembro de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções da minha vida, com as glórias expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10. Simplesmente um manto usado pelo nosso maior ídolo, Zilco. Confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa vinha também um grande peso de responsabilidade. No Flamengo, encontrei minha melhor versão e vivo o melhor ciclo da minha carreira. Sou fascinado por títulos e sempre expressei isso no excesso da vontade dentro de campo, que muitas vezes é interpretado de forma errada. O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. E viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim é o verdadeiro significado da palavra felicidade. Nesses mais de cinco anos de alegria e algumas tristezas, sempre tive uma certeza, a do meu amor por esse clube e a do amor pela nação rubro-negra. Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube, mas isso jamais vai apagar a história que construí com os meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história Te Amo Flamengo. Uma história que não está acabando de forma linda, né Gabigol? Por sua culpa, pela sua atitude de vestir uma camisa do Corinthians quando você recebe o salário do Flamengo, de trair o torcedor rubro-negro que já está preparando aí para cantar nos estádios você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Enfim, entre outras coisas, né? O pouco prestígio que você ainda tinha dentro do clube com dirigentes, funcionários e os próprios atletas, né? São quase todos os atletas aí do Flamengo, ainda mais com essa atitude do Gabigol. Ou seja, ele está completamente sem clima dentro do clube. O presidente Rodolfo Lundin já está sabendo, já está ligado. Então, é uma despedida que pode acontecer já na próxima janela de transferências que vai abrir daqui a um mês. Vai abrir agora, no meio do ano, a próxima janela em que podemos ter aí a saída do Gabigol. Podemos ter a história encurtada. É um capítulo final que a gente esperava que fosse em dezembro ou até mesmo com uma renovação, com a volta por cima dele, de jogar bola, de fazer gol, de voltar a ser o Gabigol que a gente conhece. Mas foi um 2023 péssimo, está sendo um 2024 pior ainda para ele. Pessoalmente para ele, profissionalmente para ele. Então, a gente lamenta muito que tudo isso tenha chegado a essa situação. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa nota oficial do Gabigol. Ele quebrou o silêncio, não falou da camisa do Corinthians, que ele usou, não pediu desculpas à nação. Ou seja, mandou essa nota aí para falar que perdeu a camisa 10 e que ele vai seguir ordens. Bom, o Flamengo tem negociações avançadas com o seu patrocinador máster para aumentar o valor de R$ 85 milhões por ano para R$ 100 milhões por ano já em 2024. Em troca, haverá a possibilidade de renovação de contrato até 2027. Em 2025, o contrato se manteria em R$ 100 milhões ou teria um pequeno aumento chegando a cerca de R$ 105 milhões. O clube está otimista de fechar o acordo nos próximos dias. Você está participando do Urubu da Sorte? Ainda não, olha. Faltam poucos dias. Dia 25 de maio tem um sorteio de R$ 25 mil. Com R$ 19, você adquire o seu título 100% autorizado e legalizado pela SUSEP. Então, você não pode perder essa oportunidade. Olha, nós já tivemos ganhadores que levaram aí o manto, réplica da taça, já foram ao Maracanã de camarote, o Misael no último jogo da Libertadores contra o Bolívar, do Espírito Santo, levou a sua esposa, teve direito a levar um acompanhante, é a campanha onde estiver, estarei. É o Urubu da Sorte que chegou com tudo, hein? Olha, se você tiver a condição, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, que vai direto para o site do urubudasorte.com.br. Se você estiver assistindo o vídeo com o seu celular e não tiver como, é só você clicar no link que está aí no comentário fixado. Está chegando o dia do sorteio, quem sabe você não está com sorte, hein? Ah, R$ 19, você pode pegar aí os números premiados. Então, vai lá, urubudasorte.com.br. O sorteio dia 25 de R$ 25 mil. Bom, segundo a ESPN, o Flamengo sonha com a contratação de Thiago Alcântara de 33 anos e avalia uma oportunidade de mercado já para o meio do ano. Vale lembrar que o jogador é muito rubro-negro, ele é flamenguista, já falou isso. Ele sonha em investir no manto sagrado e ele deixou o Liverpool. Encerrou o seu contrato, o Liverpool não renovou. Uma situação que pesa é o alto salário que ele está acostumado a receber lá na Europa, né? Ele jogou em vários clubes e só clube grande, amigo, o Thiago Alcântara. E aí teria que reduzir bastante esse valor. Inclusive, o atleta, o meio Thiago Alcântara, já recebeu várias sondagens de clubes de fora da Europa. Mas, o que está pesando nesse momento é que ele quer permanecer na Europa atuando em alto nível. Então, gente, vamos esquecer pelo menos por enquanto essa história do Thiago Alcântara porque ele quer permanecer na Europa atuando em alto nível com 33 anos. E aí, o que você acha dessa informação? Seria uma boa o Thiago Alcântara com a camisa do Flamengo ou não? Deixe aí nos comentários. porque a sua opinião é muito importante. Bom, gente, eu volto ainda hoje com muitas novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos. Ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você. Saudações, rubro-negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!